Essa sintonia é foda, o moleque é brabo no beat, é o VDS Mix, o couro come até amanhã de manhã, é o Pequenova A finalidade pra tacar na novinha tem que dar, maconha tem que dar, balinha tem que dar Maconha tem que dar, balinha é porque o ar, maconha é porque o ar, maconha é porque o ar Pega e não se apega, pega e não se apega, vai junto com a colega lá pro bailão do pego Pega e não se apega, pega e não se apega, vai junto com a colega lá pro bailão do pego Pega e não se apega, pega e não se apega, vai junto com a colega pro bailão do pego Vou machucar tua xereca, vou machucar tua xereca, dá 17 tu vai pro barraco, chega no LAVDS e te pega Vou machucar tua xereca, dá 17 tu vai pro barraco, chega no LAVDS e te pega Pode ficar a vontade pra brotar na minha favela Bota perereca, bota perereca, bota perereca, bota perereca, bota perereca, bota perereca Oi aqui no baile do Bega Essas mina faz um estrago No baile do pega Essas mina faz um estrago Tá jogando a tereca, leleca Só pros procurados 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 Essa sintonia é foda Moleque é brabo no beat É o VDS Mix, coro come até amanhã de manhã É o Piquinho novo Eita, metralha dos baile, da modelão Escuta aí, escuta aí, é o VDS Eita, metralha dos baile